E aí pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês como deixar o look assim, todo muito nudezinho, muito apagadinho, pode ser todo branco, uma cor mais apagada que você goste, mas você acha que o look pode ficar muito simples. Então a gente vai assim, adicionar alguns elementos aqui, pra deixar o look mais rico. O primeiro deles é a textura. Então as vezes eu colocar uma blusa nude aqui, mais simples, eu coloquei essa blusa, que é um tricô, tá vendo? Me permite um crochê até, que tem essa textura, então ela tem um detalhe assim. Então a roupa é toda nude, mas tem essa textura pra enriquecer o look. Outra coisa aqui é que minha calça tem uma amarração, tá? Então isso também acrescenta aqui um detalhe a mais. E quando a gente perde muito em algum item do look, como aqui, né, já quase não tem cor, a gente vai acrescentando detalhes, modelagem ou textura. Tá? Então aqui eu tenho textura e tenho a modelagem da minha calça, que tem aqui um item que chama atenção, que é esse laço grande na frente. Mas, se sua calça fosse simples, você poderia ir adicionando aí outros itens pra dar um pouco mais de interesse nesse look. Um outro item que você vai acrescentar pode ser as bijus poderosas. Eu no caso aqui escolhi bijus douradas, eu acho que dourado combina muito com nude, combina muito com branco, fica bem bonito. Então eu coloquei um mega brincão aqui, e aí coloquei vários anéis e pulseiras, tá? Pra quem tem um estilo mais exuberante, pode colocar bastante biju. Eu que tenho um estilo um pouco mais clássico, não gosto de carregar tanto, eu gosto mesmo, assim, do visual mais lindo. O look aqui é todo nudezinho até o sapato. Tá vendo? Eu coloquei um sapato bem discreto, que não aparece muito, até porque não aparece muito aqui na calça. Mas o look fica interessante, porque tem a textura, tem detalhe e tem bijus grandes. Se você ainda acha, assim, muito discreto, você pode acrescentar um toque de cor. Mas se você quer manter o look nude, mas acrescentar um toque de cor, você pode fazer isso nos acessórios, tanto nos brincos quanto na bolsa e sapato. Aí você pode fazer um mix de cores, ou colocar só um ponto de cor. Aqui, ó, o laranja combina muito bem com o nude. Aliás, o nude combina com qualquer cor, tá? É que eu sou super fã de laranja, ó. Eu coloquei aqui um brincão laranja, como é que já destaca essa parte do meu rosto mais do que o dourado, apesar do brinco dourado também ser bem grandão, tá vendo? Mas a cor, ela dá um tcham. Então, ela vai chamar bastante atenção do foco das pessoas, do olhar das pessoas, aqui pra essa região, que é o seu rosto. Ó, então aqui eu coloquei os dois brincos coloridos pra vocês verem. Tá vendo? Quanto mais contrastante, porque o laranja tem um quê aqui de nude, mas quanto mais contrastante se fosse um azul, um verde aqui, ia chamar mais atenção ainda. Mas olha como é que o brinco já aparece bem mais no look quando a gente coloca uma cor. E também você pode acrescentar outros tipos de textura, tá? Você pode colocar aqui, ó, uma textura de cobra, tá vendo? Como é tudo muito discreto, essa mistura de texturas não vai brigar, porque todas têm mais ou menos a mesma paleta de cobra. Eu posso colocar aqui, ó, uma textura de tricô, mais uma textura na bolsa de cobra. Isso tudo vai enriquecendo o look e vai deixando o seu look monocromático, principalmente quando são cores muito apagadas, muito mais rica e interessante. Isso, me conta se gostaram e se costumam usar looks, assim, bem clarinhos e mais apagados, ou se tem um pouco de dificuldade. E aí, ó, vamos lá.